Um grave acidente de trânsito terminou na morte de um jovem de 23 anos. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 1º de janeiro, na altura do quilômetro 200 da rodovia BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. No local, e ainda por causas a serem apuradas, um veículo Volkswagen Polo saiu da pista batendo com violência em uma árvore às margens da rodovia. O corpo de bombeiros militar foi acionado para atender à ocorrência. Quatro pessoas estavam no Polo quando o acidente aconteceu. Conforme os bombeiros, uma das vítimas, uma gestante de três meses, passageira do banco de trás do veículo, ela foi encontrada fora do carro com suspeita de fratura em três regiões do corpo, sendo atendida pelo SAMU e conduzida a uma unidade hospitalar. A segunda vítima, um homem, motorista do carro, estava com suspeita de fratura na clavícula direita. Após atendimento no local, ele foi encaminhado ao hospital. A terceira vítima, outro homem, teve apenas escoriações leves, sendo também encaminhado pelos bombeiros ao hospital. A quarta vítima é Matheus Oliveira. Matheus sofreu ferimentos gravíssimos e morreu no local, preso entre as ferragens do veículo. O corpo de Matheus foi retirado entre as ferragens do carro e deixado aos cuidados da Polícia Científica. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no atendimento da ocorrência. Segundo informações, Matheus era morador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Matheus era morador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Matheus era morador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Matheus era morador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.